Logo cedo, a fila do cinema já ficou cheia. São mais de 500 alunos que vieram participar do projeto. O Festival Internacional de Cinema Infantil está na 15ª edição e é o único com abrangência para esse público. Proposta especial, uma programação bem diversificada explica esta produtora cultural. Essa programação é montada a partir de um estudo didático pedagógico junto ao Ministério da Justiça, Ministério da Educação e a nossa pedagoga, que é a Lília Levi, que está presente para a sessão de Novos Jovens. Ela tem todo esse cuidado com relação à faixa etária e esse conteúdo a ser abordado em sala de aula, pós-sessão em sala de cinema. Para quem não faltou animação, viu? Eles até já têm preferência de filmes. Gostou da ideia de sair da sala de aula? Sim, foi muito legal. Você sempre vem para o cinema ou não? Às vezes. Você gosta de que tipo de filme? Comédia. Comédia? Sair da sala de aula é mais gostoso, vir para o cinema, né? É. Aprender, né? É. No Festival Internacional de Cinema Infantil, são exibidos curtas, médias e longas metragens brasileiros e internacionais. O festival já levou milhões de pessoas ao cinema. Exibiu mais de mil filmes em 25 países. Esta professora acredita que tirar as crianças da sala de aula é uma forma de quebrar o gelo e dar mais interatividade. Eles estão muito felizes, muito ansiosos, querem ver qual é o filme. Eu digo, vai ser muito bom para vocês. Você vai contar as horas para chegar aqui? Com certeza, cantando dentro do ônibus, aquela interação professor-aluno, aluno-aluno, isso é muito importante para o desenvolvimento dos alunos. Para cada curta exibido, eles terão uma sessão de debate com uma palestrante. Após o filme, o papo será com a pedagoga Líria Levy, uma conversa que promete ser cheia de questionamentos. Todo mundo, quando vai ao filme, sai do cinema querendo comentar poxa, eu gostei do filme, eu não gostei, eu lembrei de alguma coisa, poxa, esse filme foi lindo, eu chorei, eu me emocionei. E é toda essa parte sensibilizante do filme que a gente canaliza para uma reflexão, para uma troca de ideias, que é muito enriquecedora, porque, de repente, pode modificar até um comportamento, refletir sobre uma ideia a seguir, uma profissão, um exemplo, a partir da vivência do filme e a vivência pessoal do indivíduo, no caso das crianças.